Olá turma, chegou a nossa última aula de gestão de pessoas na última unidade, a unidade 4 fala sobre recrutamento e seleção de pessoas. Nesta unidade iremos falar sobre recrutamento, tipos de recrutamento, recrutamento interno, recrutamento externo, recrutamento misto e seleção. Então, inicialmente vamos conceituar recrutamento. Então recrutamento é um processo de procurar pessoas, estimulá-los e encorajá-los a se candidatar a vagas em determinada organização. Para isso utilizam um conjunto de procedimentos para atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de procurar cargos oferecidos. E ainda é o conjunto de práticas e processos usados para atrair candidatos para as vagas existentes ou potenciais. Então, geralmente quando uma organização necessita de trabalhadores, eles têm vagas a oferecer, eles realizam um processo de recrutamento a fim de ocupar essas vagas dentro da organização. Então, dentro do recrutamento, existem dois tipos distintos. O recrutamento interno e o recrutamento externo. O recrutamento interno, ele atrai pessoas já contratadas pela empresa, mas que trabalham em outros cargos. Geralmente, por exemplo, uma pessoa tem um cargo abaixo, ele é promovido. Isso é um recrutamento interno. O recrutamento externo, ele busca as pessoas fora do mercado, fora daquela empresa, dentro do mercado de trabalho de modo geral. Então, o recrutamento interno, havendo vaga, os funcionários podem ser promovidos por movimentação vertical ou transferidos por movimentação horizontal ou transferidos com promoção, movimentação diagonal. Então, acontece em uma dessas formas, quando o funcionário é promovido, subtende-se que foi feito um recrutamento interno. E o recrutamento interno, ele baseia-se, primeiro, nos resultados obtidos pelo candidato interno, nos testes de seleção, quando ele começou, quando ele ingressou na empresa. Segundo, na análise e descrição do cargo atual e do pretendido, ou seja, se ele tem habilidade para esse novo cargo. Terceiro, planos de encarreiramento, verificando sua trajetória. Quarto, condições de promoção e de substituição, ou seja, se ele tem habilidade para aquilo ali, se ele consegue de fato, de fato, dar conta. E dentro desse recrutamento interno, possui vantagens e desvantagens. Quais são as vantagens? Mais econômico, mais rápido, maior índice de validade de segurança, é fonte poderosa de motivação, investimentos e treinamentos são aproveitados e desenvolvem um sadio espírito de competição. Essas são as vantagens do recrutamento interno. Já as principais desvantagens são, exige potencial dos desempregados, certo? Pode gerar conflitos de interesse, até porque está fazendo esse recrutamento dentro da própria empresa. Pode levar a incompetência funcional, raciocínio dentro dos padrões culturais e descapitalização do patrimônio humano. Ou seja, todas essas desvantagens estão relacionadas com os funcionários dentro da própria organização. Já o recrutamento externo funciona com candidatos vindos de fora, incite sobre candidatos aplicados reais, ou seja, aquelas pessoas que estão ali procurando de fato o emprego, ou os potenciais candidatos que não estão interessados estão interessados em procurar emprego, mas estão também disponíveis para ele. E até os dispostos, que a gente chama de desempregados. Então, o recrutamento externo, ele é exatamente aquelas pessoas que estão de fora da organização, ou seja, que estão no mercado de trabalho querendo trabalhar. Como é que funciona isso aqui? O recrutamento externo, ele funciona da seguinte forma. Eu posso encontrar esse potencial funcionário em escolas, universidades, dentro da própria empresa, certo? Ou seja, mas que estejam relacionados com áreas totalmente desconexas da empresa, ou outras empresas. Eu posso estar fazendo essa seleção, certo? Qual é a fonte de recrutamento externo, certo? A agência de recrutamento é uma fonte de recrutamento externo. Associações de classe, certo? E os sindicatos é uma fonte de recrutamento externo. Quais são as principais técnicas de recrutamento externo? Primeiro, consulta os arquivos dos candidatos, que é importante. Apresentação de candidatos por parte dos funcionários. Terceiro, cartazes ou anúncios na portaria da empresa. Quarto, contatos com sindicatos e associações. Quinto, contato com universidades. Sexto, conferência e palestras em universidades e escolas. Sétimo, contatos com outras empresas do mesmo ramo. Oito, viagens de recrutamento em outras localidades. Nove, anúncios em jornais e revistas. Dez, agências de recrutamento e onze, recrutamento online. Essas são as principais técnicas de recrutamento externo. Só que o recrutamento externo também tem suas vantagens e suas desvantagens. Quais são as vantagens? Traz experiências novas. São novas pessoas ingressando na organização. Renovem e enriquecem os recursos humanos da própria organização. Aproveitem investimentos, treinamentos e desenvolvimentos do pessoal efeturado por outras pessoas. Eles aproveitam outros recrutamentos anteriores. Qual a desvantagem? É mais demorado, porque eu vou ter que pegar pessoas de fora, fazer todo aquele processo. É mais caro. É menos seguro. Ou seja, os candidatos são desconhecidos. Então, eu não consigo colocar e conhecer aquela pessoa, como é que ela trabalha. Pode frustrar o pessoal interno. Porque o pessoal interno, teoricamente, está ali esperando uma promoção, por exemplo. E geralmente afeta a política salarial da empresa. Ou seja, ele nunca vai mudar. E como alternativa, gente, nós temos o recrutamento misto. Ele é um recrutamento que, inicialmente, ele é utilizado recrutamento externo, seguido de recrutamento interno. Ou ele é utilizado recrutamento interno, depois é seguido pelo recrutamento externo. Ou ele utiliza o recrutamento externo e o recrutamento interno concomitantemente, ao mesmo tempo. Então, se eu não consigo realizar o recrutamento externo, nem o recrutamento interno, eu posso estar recrutando através do recrutamento misto, que é uma forma conjunta e unida dos dois. Então, a contratação dessas pessoas envolve um procedimento composto por quatro etapas. Primeiro, até chegar à contratação, eu preciso planejar a necessidade de novos funcionários, se de fato vai precisar. Fazer com que as pessoas certas se candidatem aos cargos, certo, no caso. Três, decidir quem contratar. E quatro, fazer com que as pessoas selecionadas aceitem o cargo. Então, essas são as quatro etapas que é feita antes da contratação, de fato. Então, nós falamos sobre o recrutamento, que é o processo de atrair pessoas, certo? Já a seleção, ela é um processo pelo qual a organização procura satisfazer suas necessidades de pessoal, escolhendo aqueles que melhor ocupariam um determinado cargo na organização, com base numa avaliação de suas características pessoais e de suas motivações. Portanto, é a escolha dos candidatos mais adequado para a organização. Então, nessa fase já houve o processo de recrutamento, e é nesse momento que se vai escolher o melhor candidato para compor aquela vaga na organização, certo? Eu posso dizer ainda que é um conjunto de práticas e processos usados para escolher, dentre os candidatos disponíveis, aquele que parece ser o mais adequado para a vaga existente, certo? Então, o processo de seleção, eu vou verificar qual é o melhor candidato e o perfil para aquela vaga que está em aberto. A seleção, ela exige vários fatores. Eu tenho aqui as especificações do cargo, ou seja, qual o cargo que vai ser ocupado. Para que isso aconteça, eu preciso saber quais são as características do candidato. Então, o que o cargo vai requerer e o que o candidato pode oferecer para que ele consiga estar naquele cargo. Para que isso aconteça, dentro das especificações do cargo, ele tem que analisar a descrição do cargo para saber quais os requisitos que o cargo exige para seu ocupante. E, em consonância a isso, precisa fazer as técnicas de seleção para saber quais as condições pessoais para ocupar o cargo desejado. Ou seja, se ele tem condições de fato de ocupar este cargo. Então, o processo de seleção, para as pessoas que estão ali fazendo esse processo, ele aproveita o máximo as habilidades e características de cada pessoa no trabalho. Favorece o sucesso potencial do cargo, porque ele já filtrou. Eleva a satisfação das pessoas pelo fato de localizar a atividade mais indicada para cada indivíduo. Evita perdas futuras na recolocação ou substituição de pessoas pelo provável sucesso do cargo. Então, esses são os principais resultados para as pessoas. E os principais resultados para a organização são A adequação das pessoas ao cargo e, consequentemente, satisfação do pessoal com o emprego. Rapidez no ajustamento e integração do novo empregado às novas funções. Melhoria gradativa do potencial humano mediante escolha dos melhores talentos. Maior estabilidade e permanência das pessoas. Reduz a rotatividade. Maior rendimento e maior produtividade pelo aumento da capacidade do pessoal. Melhoria no nível das relações humanas pela elevação do moral. Menores investimentos e esforços em treinamento pela maior facilidade em aprender as tarefas do cargo. E novas atividades trazidas pela inovação. Então, são esses os principais resultados do processo de seleção para a organização. E ainda, eu trago para vocês algumas técnicas utilizadas no processo de seleção. Nós temos a entrevista, que todos conhecem. Prova de conhecimento específico, ou seja, prova realizada para entrar em alguma empresa. Teste psicológico. Técnicas vivenciais. E avaliação de saúde, de modo geral. Então, essas são algumas técnicas utilizadas para a seleção de pessoas. Então, eu trago aqui para vocês um resumo básico do conteúdo. Onde eu digo quais são as regras básicas para o recrutamento e seleção. Primeiro, verifique os salários do mercado. Se ele, de fato, é compatível com o que você procura. Segundo, desenhe nitidamente o perfil do candidato. Se é aquele que a empresa está querendo, ou é aquele que você tem aptidão. Escolha o veículo adequado para anunciar a vaga. Certo? Não contrate a primeira pessoa que aparecer. Confira as informações. Aplique testes para comprovar a experiência do candidato. Após a escolha, negocie um salário atrativo para os dois lados. Tanto para a empresa quanto para a pessoa. Dedique o tempo que achar necessário para integrar o contratado à empresa. É importante esse processo de integração na equipe. E dentro de uma organização, o que é que as empresas estão querendo para aquelas pessoas que precisam trabalhar na organização? Qual é o perfil profissional que as pessoas têm que ter, que as empresas querem? Uma pessoa comunicativa, uma pessoa empática, uma pessoa que tem curiosidade em saber, interesse, autodisciplina, criatividade, iniciativa. Então, ser criativo, curioso, capaz de inovar. Então, todos esses são características de um perfil das pessoas no qual as empresas precisam. Persistente, foque em resultados, responsáveis por sua carreira, flexibilidade, trabalho em equipe, administração do tempo, coerência entre comportamentos e discursos, relacionamento interpessoal adequado. Então, todas essas são características das pessoas que as organizações desejam. Então, pessoal, eu trago aqui ainda para vocês um artigo que ele fala sobre recrutamento e seleção. Onde ele diz que atualmente as empresas buscam sempre melhorias em seus processos, dizendo sempre alavancar vendas, maximizar seus lucros e reduzir custos. Isto se refere às forças e fraquezas de uma empresa. Porém, existem também ameaças e oportunidades externas apresentadas pelo mercado e concorrentes, fazendo com que a disputa pelo seu lugar no mercado se torne cada vez melhor. Então, esse processo, a gente chama isso de recrutamento e seleção. Então, nunca esqueçam. Eu vou deixar aqui essa mensagem para que vocês possam refletir. Vá ao encontro dos seus sonhos. Se ele existe em sua cabeça ou em seu coração, é porque você só precisa fazer acontecer aqui fora. E pode ter certeza. Lute que na hora certa acontecerá. Então, pessoal, aqui foram as referências utilizadas. Certo? Eu espero que vocês tenham compreendido esta unidade. E espero que a disciplina tenha trazido novos conceitos, novos conhecimentos para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.